Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se ainda não é inscrito, já se inscreve, comenta, compartilha, me segue no Instagram e bora pra mais um vídeo. Então, pessoal, hoje eu tenho bastante coisa pra fazer. Hoje é sábado, gente, onde eu fui trabalhar o dia inteiro, aí quarta e quinta depois do almoço, então a casa ficou meio assim, abandonada. Vou pedir pro Cláudio cortar o gramado também. Enfim, tanta coisa pra fazer que eu nem sei por onde começar, gente. A roupa lavei ontem à tarde. Eu cheguei à tarde, daí já lavei pra adiantar, pra hoje não precisar, né? Mas é isso, gente. Acompanha o vídeo até o fim, que eu vou ter bastante coisa pra fazer, tá bom? Tchau, tchau. Vou varrer agora aqui, gente, como é que ficou cheio de gramado. O Cláudio começou ali a rastelar pra mim, enquanto eu varro aqui o piso. Tá tudo, mas olha como ficou bonitinho. Tem que varrer primeiro, né? Por enquanto tá feio. Tudo limpinho. O Cláudio rastelou pra mim. Olha as florzinhas, como é que tão. Vemos ali com a parafusadeira, já acabando a bateria. Olha, gente, como é lindo. E tudo varridinho, né? Olha só como é que tá. Aí, enquanto ele rastelava aqui, eu varri tudo o piso, gente. Aí eu, enquanto ele cortava, organizei um pouco a casa, dei uma varrida, sabe? Aqui, ó. Aqui é uma maqueta que o Enzo fez. Meu pai amado, gente. Aí que o padeiro passou, eu comprei pão. O Cláudio debulhou o alho, ajudei ele a debulhar. Aí eu tô esperando esse vidro secar pra eu guardar, né? Dei uma limpadinha nos fogão. Lavei a louça. E os quartos, vou mostrar como é que tá. Eu só dei uma organizada ali, tá um pedaço de massinha. O banheiro outro dia eu lavei. Hoje eu só vou passar um pano, ó. Dei uma ajeitada aqui. O quarto tá assim. Eu bati o tapete, coloquei ali. Arrumei a cama, a colcha que eu recolhi, que eu lavei ontem, como eu falei pra vocês, né? Já tá seca. E o quarto tá assim, gente. As crianças estavam brincando, tiraram o colchão do berço. E agora eu vou fazer almoço, depois eu tenho que catar isso daqui, gente. Acho que agora eu vou me pegar nesse quarto, gente. Eu nem sei por onde começa. Acho que eu vou catar esses brinquedos. Vou guardar esse colchão. Essas caixas aqui. Tem roupa do meu pai aqui. Eu tenho que colocar numa sacola pra levar. Tem o kit aqui, Provençal, que nós compremos. Na verdade, isso daqui eu nem tenho onde ajeitar, gente. Eu nem sei. Ó, tava fazendo casinha aqui. Meu pai tem roupa ali do Claudio de serviço, que ele deixa ali, que fica mais fácil dele vestir. Ele sai do quarto, se veste e vai trabalhar, né? Mas eu vou organizar isso daqui, gente. Quando é ruim, é incrível. Quando é ruim, é incrível. Se inscreva no canal Até os brinquedos, como vocês viram Aí aqui eu separei uns brinquedinhos pequenininhos Para o Enzo ficar brincando e tal Vou deixar lá na sala Aqui é para queimar, mas coisa nada a ver Aqui vou deixar a bola do Enzo Aqui eu joguei os ursos e tal Esses dias, gente, vou fazer uma faxina aqui, tá? Vou lavar a parede, vou lavar forro e tal Mas hoje não Bati o tapete, coloquei aqui Tirei algumas roupas do meu pai que estavam aqui, né? Que eu tinha umas bermudas que estavam largas Que eu estava arrumando, né? Aqui os negócios de festa Vou tirar também, não vai ser hoje, né? Mas enfim, gente, ficou até limpinho Depois só passo um pano aqui Tudo limpo, gente Maravilhoso, de lindo Gramado varredinho Só não fumei porque o celular estava carregando, tá? Estava ali com aência balançando Recolhi a roupa também Aqui na cozinha tudo em ordem É... Acho que eu vou fazer um bolo dentro do micro-ondas Já achei umas coisinhas aqui E vou fazer um recheio Deu uma untada assim do nada, sabe? I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake And smile until I look away But I'm on you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so weak and being in the... Vocês viram que eu não sigo receita, né, gente? Eu segui a receita até uma parte Aí eu vi que a massa ficou meio branca, gente Fui tacando água, fui tacando nescau, gente Porque o Claudio não gosta de bolo de chocolate Que fica sem gosto de chocolate É sobre isso, gente Agora eu vou colocar pra assar Já deixei um pouquinho de massa aqui pra eu comer Porque eu gosto Depois eu mostro, né? Como é que ficou, se deu certo ou não Não é que deu certo, gente, ó Seis minutos depois Tá bem quente, acabou de assar, gente Agora eu vou fazer o recheio aqui Não sei do que, gente Só vou colocar, acho que é leite em pó Leite condensado, creme de leite Acho que eu vou usar uma Leite condensado Colocar um pouquinho de margarina e cozinhar Aí depois que esfriar eu... Eu monto ele na travessa Ó, gente, já cozinhei o recheio Só vou deixar esfriar Tá vendo que ele tá bem quente? Aqui eu coloquei... Tipo, ó, eu fiz um pouquinho desse... Esse aqui pra fazer a cobertura Com leite condensado e um creme de leite Eu fiz os dois, tá? Coloquei só um pouquinho de leite condensado E creme de leite aqui Uma colherzinha de margarina Um pouquinho de nescau E uns... Umas gotinhas de leite, gente, ó Pra fazer a cobertura, ó Tá bem quente Aqui eu coloquei... Foi mais de meio leite condensado Quase o creme de leite inteiro Que eu coloquei só um pouquinho aqui O leite em pó foi no olho mesmo Acho que umas 5 colheres E uma colher de margarina Aí eu fervi tudo, ó Só vou deixar esfriar Depois eu vou montar o rolo na travessa I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for it I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight Ó, gente, terminei de fazer Deu duas camadinhas de bolo Ficou bem recheadinho Coloquei o granulado em cima Aí sobrou meio bolo Vou deixar um pedacinho pro Enzo E vou congelar o resto, né Mas ele ficou tão fofinho, gente Tão fofinho Vocês não tem ideia Ó Nossa, ele ficou bem bom essa massa Mas é isso Eu vou colocar aqui pra gelar Vou lavar essas panelas aqui também E é isso E esse foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se ainda não é inscrito Já se inscreve Comenta, compartilha E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo